Música Lá de Guarulhos, São Paulo Até que ponto a psicologia pode ajudar uma pessoa com depressão? A psicologia pode ajudar uma pessoa com depressão Como a gente já falou isso aqui algumas vezes Há muitas espécies de depressão Uma delas é química A pessoa precisa de um medicamento para regularizar o organismo Está faltando uma série de coisas Agora a psicologia é boa em todos os casos Seja na depressão motivacional Às vezes a pessoa passou por um processo de perda É interessante porque até o processo de perda Pode ser também desencadear uma depressão química Sabe por quê? Porque toda vez que a gente perde alguém na nossa casa Na nossa família Toda vez que a gente passa por um processo de tragédia De acontecimento doloroso Geralmente a gente perde o apetite Quando a gente perde o apetite A gente entra dentro de um ciclo vicioso de não se alimentar bem E quando a gente não se alimenta bem O organismo vai vivendo um déficit Ele vai perdendo aquilo que ele armazenou E de repente ele está totalmente fragilizado Muitas vezes a depressão entra na nossa vida assim Com um acontecimento que modificou a nossa rotina Não é só o acontecimento Mas é o tanto que a rotina foi modificada Que às vezes define um quadro de depressão Então a pessoa tinha uma atividade física Por causa daquele momento de tumulto De muito trabalho Ela parou de fazer a atividade física Muita gente fica deprimida ali Neste momento Quando ela perde a rotina Quando ela deixa de fazer o que ela fazia Quando ela entra dentro de um outro ritmo E aos poucos ela vai entristecendo Há uma pesquisa interessante que foi feita Estava lendo outro dia sobre isso Um grupo de pessoas lá 100, 200 pessoas Que tinham atividade física regularmente Você sabe que para ser considerada atividade física É preciso ser no mínimo 3 vezes por semana Com um espaço, um tempo Espaço de tempo 30, 40 minutos Fora isso não é atividade física É vida sedentária mesmo Se você não tem a regularidade de 3 dias na semana De meia hora a 45 minutos de vida De atividade física É vida sedentária Então essas pessoas que tinham uma atividade física Isto é, acima de 3 dias De 3 dias ou mais Elas foram retiradas das atividades físicas E 87% destas pessoas Tiveram sintomas de depressão Após 3 meses Algumas começaram a viver Num processo de tristeza mais intenso Com algumas semanas E depois de 3 meses Muitas dessas pessoas Estavam com quadros De depressão Estabelecidos Muito interessante Então a gente precisa tomar cuidado Agora o que a psicologia faz? Justamente é ajudar A gente colocar as coisas no lugar É não deixar que a rotina seja tão alterada O que a psicologia vai fazer? O que a psicologia vai fazer? Desculpa gente Nós estamos com um probleminha de som aqui O que a psicologia vai fazer É justamente não permitir Que aquela pessoa Perca o ritmo da vida O que o processo terapêutico ajuda Minha gente É a gente não perder o fio da meada Na expressão popular, né? Porque isso é muito interessante É o esforço que a gente faz Para que aquele acontecimento Não nos mate também E aí você vê A reação de muitas pessoas Que logo em seguida Olha, eu vou voltar a trabalhar Eu não vou ficar trancado Dentro de um quarto escuro Porque minha vida precisa continuar Eu tenho filhos para criar Eu tenho um marido que precisa de mim Eu tenho uma esposa que precisa Eu tenho filho Eu tenho pai Enfim Você descobre um motivo Para você não parar Gente, a depressão Ela chega na nossa vida aos poucos Não é da noite para o dia A não ser que seja Uma tragédia que aconteceu Um acidente Que morreu uma pessoa E aquilo nos retirou O chão Nos retirou A Né? A tranquilidade Mas O processo do luto E o Freud nos ajuda A entender bem isso O que que é organizar O luto para Freud É justamente você Viver o processo Do lamento Do choro Mas como reconstrução Então aí a gente descobre Que é possível A gente fazer Do momento da dificuldade Um trampolim para a mudança Nós não permitimos Que a realidade Seja definitiva Nós não permitimos Que aquele fato Desastroso Venha prejudicar O andamento da vida Qual é o grande O grande desafio Para a gente que vive Esta 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 luta constante Porque todos nós estamos Vivendo constantemente Esta luta Todos nós temos motivo Para ficar deprimidos Se você quiser Você encontra na sua vida Todo dia motivo Para ficar deprimido O que vai fazer diferença Para a depressão Não entrar na nossa vida É a gente reagir na hora É quando você permitir Olha Eu estou parando de comer direito Estou comendo muita bobagem Eu não estou me alimentando Do jeito que eu preciso Eu não estou fazendo Uma atividade física Eu estou permitindo Que o meu tempo Seja estressante demais Tudo que eu faço Na vida é muito estressante Eu não estou tendo Tempo para o meu descanso Eu não estou tendo Tempo para o meu repouso E aí você então Você encontra E descobre Em você mesmo As armas Para lutar Contra esse processo Que as vezes É tão doloroso Na vida de uma pessoa E que leva até o suicídio Gente Hoje nós temos muitos casos De depressão Que chegam Que chegam Ao extremo Do suicídio Então a gente precisa Tomar muito cuidado Você mesmo É uma pergunta boa Como é que você está Administrando as suas tristezas Como é que você Administra As suas dificuldades Na vida Como é que você Administra Os seus dissabores Aquilo que fugiu Ao seu controle Eu tenho uma facilidade De me irritar muito Eu fico irritado Com muita facilidade E administrar a irritação É um jeito Eu preciso descobrir Um jeito De administrar Essa irritação Porque se não Cada vez que eu fico bravo Eu libero No meu organismo Uma toxina Terrível Você Cada vez que você Se irrita Cada vez que você Grita Que você briga Você está liberando No seu organismo Uma toxina Altamente nociva A você mesmo Uma toxina Que lhe adoece Uma toxina Que lhe retira Saúde Por isso que Quem fica bravo O tempo todo Em pouco tempo Vai ficando contrariado Demais Vai ficando contrariado Demais A pessoa vai adoecendo Se bem Eu me lembro Que a minha mãe Uma vez Ela voltou do médico Ela falou assim É O médico falou Que eu não posso Mais ter contrariedade Então nós vamos ter Que matar a senhora Quem não pode Ter contrariedade Nessa vida Todo mundo Tem contrariedade Nessa vida Não é verdade Então se não pode Ter contrariedade Nós vamos ter que Matar a pessoa Não se trata disso Eu tenho que Não é que eu não tenho Que ser contrariado Eu tenho que Claro Se você está Num meio Onde As pessoas estão Prejudicando demais A vida do outro Então a gente precisa Fazer um esforço Para a gente não levar Tanto problema Para aquela pessoa Sobretudo se trata De uma pessoa idosa Eu acho que às vezes Nós somos injustos demais Com nossos idosos Nós partilhamos com ele Problemas Que ele não vai poder resolver Nós só vamos esquentar A cabeça dele Eu Eu penso duas Três vezes Antes de contar Os problemas Que eu tenho Para minha mãe Porque eu sei Que ela não pode Resolvê-los para mim Agora se eu sei Que ela vai me ajudar Se é só O aconchego dela Que eu estou precisando Então não tem Nenhum problema Em eu procurar E contar Agora se eu vou contar Só para encher a cabeça Não é muita irresponsabilidade Chega a ser uma falta De caridade Quando você conta Um problema seríssimo Para o outro Que você sabe Que não vai poder lhe ajudar Desabafe Mas desabafe Com quem tem estrutura Para ouvir O que você vai dizer Não vai desabafar O que você está aí Que é grande Que é problemático Uma pessoa que é mais frágil Que está aí Com problema na vida E não dá Então a gente precisa Tomar o cuidado Para aprender A administrar O que é contrário A nós Então eu pego O que me contraria Neste momento E vou Não Será que eu tenho Tanta razão Para ficar bravo assim Será que eu tenho Tanto motivo Para ficar irritado Com isso Hoje mesmo Eu estava Conversando com a Mônica Que trabalha comigo Lá no escritório Em Belo Horizonte E eu pedia desculpa A ela Falei Mônica Me desculpa Porque essa semana Eu estou nervoso demais E às vezes Eu falo no rádio No Nextel Solicito alguma coisa Já solicito irritado E eu não posso fazer isso Porque não é só o outro Que fica chateado comigo Mas sou eu também Que vou construindo Uma série de coisas ruins Dentro de mim Eu vou descarregando Dentro de mim Uma química horrorosa E pelo amor de Deus Eu não mereço Essa química horrorosa E o outro não merece Então qualificar Isso né Aí a gente evita A depressão do outro Evita a tristeza do outro A gente evita O que é ruim na vida A gente sabe Que é difícil Porque na hora Que você está Com sangue fervendo Mas é bom A gente sempre Lembrar disso Não custa E reconhecer isso É tão bom A gente se compromete Eu não quero esconder Os meus defeitos Eu quero Contá-los Para eu me comprometer Com aqueles que sabem Que eu tenho tal defeito